Olha que curiosa essa manchete aqui do New York Times, né? Esqueça os cachorrinhos da pandemia, seja apresentado as galinhas da inflação, né? Olha só, forget the pandemic puppies, meet the inflation chicken. Qual que é a ideia aqui? Parece que lá nos Estados Unidos teve uma grande procura por cachorrinhos, né? É coisa de animais de estimação durante a pandemia, as pessoas estavam se sentindo sozinhas, não podiam sair de casa, compravam um cachorrinho. Aí parece que teve uma inflação enorme de cachorrinho e gatinho lá em Nova York por conta do pessoal procurando para a pandemia. E agora, o que está acontecendo com as galinhas? Essa notícia foi sugerida por Freedom First e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Bom, essas galinhas aqui, como vocês podem ver, elas estão num lugar de cativeiro normal, né? Um galinheiro de produção mesmo, né? Mas o curioso é que já subiu 18% o preço da galinha. Por que isso? Porque desde dezembro subiu 60% o preço do ovo nos Estados Unidos, né? Vocês sabem, os Estados Unidos e outros países, não foi só lá, né? Mas lá também, lá foi o principal fato, eles tiveram uma epidemia de gripe aviária. Gripe aviária não em humanos, mas em galinhas mesmo, né? Só que de qualquer forma você precisa conter a gripe aviária. E o padrão para você conter a gripe aviária é você matar todas as galinhas que estão contaminadas. Então, se não é uma determinada granja, um determinado criadouro, foi detectada uma galinha com gripe aviária, CREO resolve o problema todo, mata todas as galinhas. Com isso, evidentemente, você teve uma falta de ovos, né? Porque passou a ter menos galinha para botar os ovos, né? E a galinha poedeira, né? A galinha que põe ovos, ela é diferente da galinha para corte. A galinha para corte, ela tem um objetivo, o objetivo é crescer rápido o suficiente, ela cresce. E assim que ela está no tamanho legal, ela é morta, já é usada para, né? Ela está ali para isso, né? É criada para virar a nossa coxinha, né? Agora, a galinha para ovos, não. Ela tem um crescimento mais lento, ela demora mais tempo para começar a botar ovos. Mas ela tem uma vida útil, ela vive muitos anos, né? Botando ovos até que ela chega numa idade mais velha e realmente tem que também sacrificar, não é mais economicamente viável. Então, quando você mata essa galinha, você faz com que o fazendeiro que cria a galinha para botar ovos, ele tem que recomeçar todo o processo. Comprar os pintinhos, crescer a galinha, fazer ela crescer, coisa e tal, até ela estar na idade para botar ovos. E daí que ele pode recomeçar a produção de ovos, né? Não é uma coisa rápida. E já está tendo aumento nisso daí, por quê? Sabe o que está acontecendo lá nos Estados Unidos? As pessoas estão comprando galinha. Pessoa normal. Eu tenho uma casa, eu compro umas galinhas, eu boto lá no meu quintal, não vou ficar sem ovos, né? Eu começo a criar as galinhas. Hoje em dia não é nenhum mistério isso. Você compra o local correto lá, compra galinha, compra comida e coisa e tal. E aí repara o que está acontecendo. Qual que é o grande problema do governo aqui, né? É porque isso vai justamente contra a ação que ele fez antes. Isso que eu estou me preocupado aqui. Por quê? Para para pensar, né? As grandes granjas que tem por aí, o governo tem esse controle, né? Então ele sabe, se a galinha tal teve doente, tem que matar todas as galinhas daquela granja e coisa e tal para parar a gripe aviária, né? O governo se acha o grande solucionador da gripe aviária na região toda, né? Faz essas medidas que... Eu não sei, eu não sou técnico nesse assunto, eu não sei dizer se isso é o melhor, não é o melhor. Mas o fato é que o que eu sei é que o governo não resolve problema nenhum. O governo só piora os problemas. Então o governo vem com essas ideias de que não vamos matar todas as galinhas e coisa e tal e supostamente resolve o problema. É o que está acontecendo agora. Você tem várias cidades nos Estados Unidos com um monte de gente criando galinha em casa. Adivinha o que vai acontecer na próxima epidemia de gripe aviária. Porque, veja, grandes granjas o governo tem como fiscalizar. Manda um fiscal lá, vai lá ver a galinha, a galinha está com a gripe aviária e coisa e tal, faz isso daí. O governo não tem como fazer isso em milhares de casas de pessoas, né? Cada pessoa tendo o seu grupinho de galinhas ali. Simplesmente não tem como resolver. E essa que é a beleza da coisa, porque hoje em dia você tem a informação descentralizada e distribuída. Há um tempo atrás, para você conhecer todos os segredos de se criar galinha comercialmente ou até em casa, era uma coisa que a pessoa ou nasceu numa família que tinha um galinheiro e daí aprendeu ali a fazer aquilo, ou ela ia quebrar muita cabeça antes de aprender as coisas, né? Hoje em dia não. Hoje em dia você vai no YouTube, tem inúmeros vídeos explicando como que você faz, qual que é o risco, o que você tem que comprar, como é que você faz nessa situação, como é que você resolve isso. Mais do que isso, tem grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, que o pessoal fica trocando informação entre si. Ah, olha só, aqui no meu galinheiro aqui em casa deu esse problema, como é que eu resolvo isso? Ah, no meu galinheiro aqui em casa deu esse outro problema. Não, eu resolvi desse jeito e coisa e tal. Então, é o que eu falo para vocês. Essa é a beleza da informação descentralizada e distribuída. Algo que antes era um conhecimento que era relativamente restrito. Hoje em dia, meu amigo, se você quiser criar galinha na sua casa, você cria galinha na sua casa. Você consegue mesmo. Lógico, nunca vai ter a eficiência de um grande galinheiro comercial, porque um grande galinheiro comercial tem economia de escala. São milhares de galinhas com um alimentador e coisa e tal. Mas o conhecimento, que é o mais importante para você fazer isso, você consegue. Você vai lá e cria a sua galinha. E, ao mesmo tempo, olha o que isso acaba fazendo. Isso acaba fazendo com que o governo tenha menos controle sobre isso. É o que eu falo para vocês. Mas, a cada passo que a gente dá na nossa história, com a informação descentralizada e distribuída, com mais gente tendo capacidade de fazer coisas, de saber como funcionam as coisas, cada vez mais as pessoas vão fazer isso, porque sempre tem esse incentivo. Uma hora ou outra você tem esse incentivo. Então, como está acontecendo lá nos Estados Unidos, o ovo está muito caro. O pessoal compra galinha, poedeira, para criar e ter o ovo na casa dele. O cara não quer ficar sem ovo. Vai botar a galinha lá e vai criar ele próprio o ovo dele. É perfeitamente razoável fazer isso. E, no final das contas, só que nesse processo o governo perde poder. É o que eu falo para vocês. É a história da nossa era. Tudo que está acontecendo na nossa economia tem essa cara. Cada vez mais as pessoas estão em estruturas menores. De novo, eu sei, é lógico que um grande galinheiro tem economia de escala. Eles conseguem fazer isso muito mais barato e coisa e tal. Mas começam a surgir esses incentivos para as pessoas fazerem a mesma coisa em casa. E o governo começa a perder o controle de como controlar esse tipo de coisa. Começa a ter menos influência na vida de sociedade. No final das contas, é o que eu falo. O governo não vai acabar propriamente dito. Não é que vai chegar um dia que fechamos o governo, não existe mais. Não, o governo vai virar uma grande igreja católica hoje em dia. Na Idade Média, a igreja católica era muito mais do que a questão da sua consciência moral, da sua visão moral do mundo. Ela mandava nas pessoas. Todo o direito penal que a gente tem hoje foi baseado no direito canônico. O primeiro livro de direito penal que existiu era do Sete Pecados Capitais, era o D.V.A. dos Sete Pecados Capitais, daquele padre espanhol que eu esqueci o nome dele. Mas surgiu, toda a estrutura do Estado moderno surgiu da religião. E hoje em dia você tem essa mesma situação. A igreja é importante, para quem acredita ela é importante. E o Estado vai continuar a ser importante, para quem acredita no Estado, quem acha que o Estado é bacana e quer torcer pelo Brasil ou pelo Estado que for. Continua a ser importante, mas só se você quiser. Se você não quiser, meu amigo, o Estado já não faz mais nada contigo, como não consegue controlar as galinhas mais que o pessoal cria lá em casa. E olha só, a gente está falando aqui de Nova Iorque. Isso aqui não é interior de Ohio, Montana, Idaho. A gente está falando aqui de Nova Iorque. Tudo bem, não é na cidade de Nova Iorque propriamente, mas é impressionante o pessoal criando galinha. Olha só, trocando ideias. Diz que os produtores de galinhas poedeiras estão tendo problema para atender a demanda. Porque eles já tinham uma demanda grande por conta das granjas que tiveram que dizimar a população de galinhas. E agora tem uma fonte nova de gente, pessoas normais querendo comprar galinha para criar galinha em casa. Olha que coisa interessante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.